E nós só glorificamos o nosso Senhor, por favor, deixe-lhe, meu Deus, está passando a hora que eu... Oh, glória, o nome de Jesus. Aí o anjo vai, olha irmão, como o anjo, ele vai surpreender o coração da jovem Maria, ele vai dizer para ela, não é só você, filha, que vai engravidar de modo sobrenatural, ele vai dizer, olha, a sua parenta, Isabel, já está barrigudinha, faz seis meses que ela ainda está grávida. A Maria disse o quê? Como a galera ia saber, não tinha WhatsApp, não tinha correio, não tinha nada, né? Ela não sabia, quem foi que revelou? Foi o anjo, o anjo falou, a tua parenta está grávida, para aquela que se diz estéreo. Meu irmão, quando Deus quer operar, ele opera, irmãos, quando ele quer fazer, ele faz, quando ele quer surpreender, ele surpreende, quando ele quer realizar, ele realiza. Nessa noite, se ele quiser resolver a tua história, ele resolve. Se ele quiser mudar o teu, a situação ruim que você possa estar vivendo, ele pode fazer isso. Eu sou pregador de milagre, irmão. Eu sou pregador de milagre. Eu sou pregador de bênção. Eu prego bênção, eu sou bíblica. Eu sou pregador de teologia de prosperidade e nem teologia de miséria. Mas eu prego, irmãos, a bênção de Deus na vida do povo. Porque eu sou prova cabal do que Deus tem feito e do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Eu gostaria de orar pela igreja do Senhor, pelos irmãos. Você que veio aqui nessa noite, talvez você que está com uma enfermidade no corpo, talvez você que está com um problema na sua vida, e você veio aqui dizendo, Jesus, me ajuda, Jesus. Você tem liberdade de chegar nesse altar. Eu estarei olhando para você. E eu tenho por certo que algo muito especial da parte de Deus acontecerá na sua vida. Amém, Jesus. Se você crê assim. Glória no nome de Jesus.